Milhares de agentes da PSP, militares da GNR e guardas prisionais juntaram-se na quarta-feira à tarde em Lisboa, no Largo do Carmo, e marcharam até à Assembleia da República. Os organizadores do protesto estimam que tenham participado 15 mil pessoas, dando nota que esta foi uma das maiores manifestações das forças de segurança de sempre. Os polícias cantaram o hino nacional em frente ao Parlamento e entoaram a frase Polícia Unida jamais será vencida. A marcha foi organizada por uma plataforma, composta por sete sindicatos, que foi criada para exigir a revisão dos suplementos remuneratórios nas forças de segurança.